Olá, boa tarde. A partir de agora você fica bem informado com as notícias do Gazeta News. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo vai demitir cerca de 1.500 funcionários. A nova administração afirma que o hospital tem mais funcionários do que precisa. O superintendente da Santa Casa, José Carlos Vilela, disse que houve uma redução de contratos com o Estado, o que resultou na volta de pessoal para a Santa Casa e isso gerou excesso. Por isso, os cortes não vão ter impacto no atendimento. Em nota, a Santa Casa informou que o plano de reestruturação visa garantir a sobrevivência e a viabilidade da instituição e a manutenção de 9 mil postos de trabalho. A economia com as 1.500 demissões deve ser de cerca de 7 milhões de reais por mês. Uma proposta sobre os cortes foi fechada entre o Ministério Público do Trabalho e 13 sindicatos da categoria, entre eles, o Sindicato dos Médicos de São Paulo. Os representantes dos trabalhadores têm até sexta-feira para dizer se aceitam ou rejeitam a proposta. E as mortes em acidentes de trânsito nas principais rodovias do Estado de São Paulo caíram 21% nos oito primeiros meses deste ano. Segundo a Artesp, a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas 572 mortes nas principais estradas paulistas, concedidas à iniciativa privada, contra as 722 no mesmo período do ano passado. O número de acidentes também diminuiu. Foram 34.212 em 2014, contra 30.601 este ano. Segundo a agência, foi a maior queda desde que essas rodovias passaram a ser concedidas para a iniciativa privada em 1998. De acordo com a Artesp, a crise econômica que reduziu o fluxo de veículos pesados nas estradas é um dos fatores que contribuiu para a redução das mortes. Alunos de escolas técnicas estaduais de São Paulo garantiram vaga na maior competição de ciências e matemática do mundo, que acontece em novembro na Índia. Agora, só falta conseguir verba para a viagem. Está vendo esta turma aqui de alunos do ensino médio? Pois é, eles foram campeões da última Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras. Eles estudam na ETEC Martin Luther King, no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. O título deu ao grupo o direito de disputar o Quanta, o mais renomado campeonato científico mundial, que será disputado em novembro na Índia. O problema é que o governo do estado não poderá custear a viagem e os alunos correm contra o tempo para arrecadar o dinheiro das passagens, avaliado em R$ 80 mil para sete alunos e três professores responsáveis. A nossa ansiedade, nossa expectativa, também está dividida com medo de não conseguir o dinheiro até o prazo final. Vai ficar meio complicado, porque a gente representou o Brasil, fomos a única escola pública da capital que ganhou ouro, e tão perto a gente não conseguir, é bem triste. E hoje o dia foi de sol e muito calor em todo o estado de São Paulo. Sem chuvas, a umidade do ar começou a cair e as temperaturas dispararam, chegando aos 31 graus aqui na capital e passando disso em várias cidades do interior. Vamos ver como fica o tempo amanhã? As temperaturas vão continuar muito altas em todo o estado, mas o tempo já começa a apresentar algumas mudanças. É que uma frente fria que vai provocar chuvas fortes amanhã no sul do Brasil começa a causar chuvas também nas regiões sul e oeste paulistas, mas isso só a partir da tarde. Quem predomina mesmo em todo o estado é o tempo ensolarado e quente. Chega a fazer até 36 graus amanhã em Aracatuba, 37 em Votuporanga e no litoral faz até 33 graus em Caraguatatuba e 34 em Santos. Para os paulistas, a previsão é de mais um dia quente e só deve voltar a chover por aqui a partir de sexta-feira. Amanhã aqui na capital, tempo firme e calorão à tarde na casa dos 33 graus. Na sexta, pode chover forte entre a tarde e a noite, mas mesmo assim a máxima ainda vai aos 32 graus. E o final de semana promete ser mais fresquinho com chuvas a qualquer hora. No sábado, mínima de 19 e máxima prevista de 25 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você? Qual Casper você é? As provas do Enem já estão aí. E para que tudo corra bem, aqui vão algumas dicas. Este ano, confira o seu cartão de inscrição no site do Enem. E não pelos correios. Não esqueça os documentos. E nem a caneta preta transparente. Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Bom, agora é com você. Esteja preparado, porque só a educação pode fazer você avançar. Boas provas. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação. Governo Federal. Oi, Maitê. Quanto tempo. Você está cada dia mais jovem. Seu cabelo está lindo. E essa pele? O que você está fazendo? Vou te contar. É o Emekap Rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para para você. Para mim, o tempo parou. Eu estou vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha para mim também. Faça o tempo parar para você também. Com o Emekap Rejuvenescedor. A Câmara Municipal de São Paulo fez uma parceria com o site Vote na Web, que já é utilizado em Brasília para que os moradores da capital possam dar opiniões via internet sobre os projetos que estão em discussão pelos vereadores. É o sãopaulo.votenabe.com.br. Uma nova plataforma na internet que apresenta os projetos de lei dos vereadores com uma linguagem bem simples. A pessoa pode votar contra ou a favor da proposta e ainda fazer comentários. A ideia chega após o programa Câmara no seu bairro, passar por 25 subprefeituras e ouvir a demanda dos cidadãos em cada área da cidade. Esse é mais um jeito de aproximar a Câmara dos Vereadores da população e fazer com que todos os moradores de São Paulo possam participar das discussões que acontecem aqui dentro. E aí basta ter um celular com internet para poder fazer as suas críticas, as suas sugestões. Está na nossa mão. Até agora são 70 mil inscritos na plataforma, mas a expectativa é que esse número cresça e chegue a 300 mil nos próximos meses. Nós temos muita expectativa que seja uma ferramenta importante para aperfeiçoar o processo legislativo. O vote na web já é usado no Congresso Nacional desde 2009. E São Paulo é a primeira cidade a adotar o serviço da Web Citizen, que tem dependência sobre a votação. Segundo o presidente da casa, não há qualquer interferência sobre as opiniões emitidas. Os parlamentares receberão um relatório mensal com os detalhes. A notícia que nós temos é que vários projetos mudaram o enfoque quando tiveram muitas críticas ou argumentos que foram muito fortes por parte dos eleitores. O custo do serviço é de até 53 mil reais por mês. O valor é calculado proporcionalmente ao número de visualizações de páginas. Esse custo sai da verba de publicidade da Câmara dos Vereadores. Para quem ficou interessado, o endereço do site é votenaweb.com.br. E agora vamos com as informações do trânsito. Segundo a CT, a cidade tem neste fim de tarde 100 quilômetros de congestionamentos. Começamos com a ligação leste-oeste. Olha só, à direita do vídeo, para quem vai acessar o elevado, o trânsito até que está fluindo bem. Já à esquerda, para quem vai no sentido da radial leste, trânsito complicado, bem parado neste fim de tarde. E fechamos com imagens da radial leste. À direita, no sentido bairro, trânsito com muita lentidão. Já à esquerda do vídeo, no sentido centro da cidade, flui bem melhor para o motorista. E o Gazeta News dessa quarta-feira fica por aqui. Eu saio de licença maternidade a partir de amanhã, mas você continua acompanhando as notícias aqui do Gazeta News, sempre às 10 para 6 da tarde, agora com Luciana Magalhães. Fique agora com o Gazeta Esportivo. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho